Olha aí gurizada Hilux SRV 3.0 SW4 Vou mostrar para vocês aí Difusor gringo instalado Todo em inox Com a fronteira Na saída original aqui Top demais Vamos baixar e vamos ver como ficou o ronco da bicha Olha aí O escapamento original todo embaladinho Para o cliente levar Caso eu precise instalar novamente Está guardado Fechou? Já vamos mostrar o ronco da bicha Olha aí gurizada Vamos ver como ficou o ronco da bicha agora Agora vamos ver como ficou andando Vai até na lombadinha aqui em cima Aqui em volta Vamos ver como ficou o ronco da bicha Tchau, tchau. Tchau. Tchau.